Desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A educação infantil ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A educação infantil ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A educação infantil ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. Bom dia, galerinha do nono ano. Como é que vocês estão? Estou olhando aqui quem é que está participando da aula. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê o resto do povo, gente? Olha aí, ó. Não vou ficar lendo o nome de todo mundo, não, tá? Taylor, Giovanna, Pietro, João, Alu, está assistindo a aula. Vinícius, Carol, a Carol Steinbach. O B, a Camila, Júlia, Eduarda, Isa, Gustavo. Gustavo Hofsteiter. Que prazer você assistindo a minha aula, Agu. Que bom, Maria Carolina. Maria Carolina Rappner. Estou com saudades, Maria. Das suas caras também, as caras e bocas que você faz, eu adoro. Gabriel, Andaré, Isa, Manu, Júlia. Manu, Manu. Andei curtindo umas fotos lindas, suas gatíssimas. Isso mesmo, Manu. Gabriel, Francesco, Andaré. A Ju, Júlia, Menezes. Muito bem, galerinha. Vamos ver mais quem, que eu não falei o nome. Paulo está aí. Oi, Paulo. Como você está, meu amor? Falta gente aí, hein? Nossa, muita gente. Pessoal, vamos, então. Como é que vocês estão se cuidando, né? Pessoal, nono ano, pelo amor de Deus. A gente coloca as lives de vocês num horário que não é tão cedo, gente. Vocês precisam ir dormir mais cedo, acordar mais cedo, manter uma rotina, mesmo estando em casa, tentar o máximo possível manter uma rotina. Daqui a pouco as aulas voltam. E aí? Vai ser difícil. Gente, nós estamos há cento e poucos dias confinados em casa. Então, é o maior tempo que a gente já passou em casa sem aula. Desde que vocês são bebês. Então, se vocês não tentarem manter a rotina, quando as aulas voltarem, vocês vão sofrer demais. O organismo de vocês vai sofrer. E aí, o nosso cérebro, ele vai demorar um tempo. E o sono, gente, o sono da noite. Eu li uma reportagem muito interessante essa semana. Até vou procurar resumir ela um pouquinho para falar para vocês um pouco sobre isso. O sono, né, gente? A importância do sono. Algumas substâncias químicas, elas não são produzidas, por mais que você durma até mais tarde de manhã, mas elas não são mais produzidas. O médico que estava falando sobre isso, ele falou assim, você está se matando. Quem dorme depois das 10, que o nosso horário limite para dormir seria 10 horas da noite. Quem dorme depois das 10 está se matando aos poucos. Está fazendo a mesma coisa que quem fuma. É a mesma prática. Você está se matando aos poucos. Porque tem substâncias químicas do teu organismo que não são produzidas. Mesmo que você daí durma. Ah, eu fui dormir meia-noite, uma hora, mas eu acordei 10 horas da manhã, ou depois das 10, não repõe, gente. Então, é importante para a nossa saúde. Eu procuro olhar assim, o que é isso aqui? Eu estava até agora conversando aqui com o Gabriel. O que está sendo para nós esse ano? O que esse ano está sendo para nós? Nós estamos no meio de uma pandemia, que é mundial, um monte de gente morrendo. Nós estamos com um problema aí, essa nuvem de gafanhotos que vem para... Tem um monte aqui, não chegou aqui no Brasil ainda, não sei como é que está, onde eles estão. Nós estamos com esse problema também. Nós estamos com um outro problema aí surgindo de novo, um outro tipo de virose aí que pode se tornar uma outra pandemia. nós estamos... Olha o problema todo desses ventos fortes aí que estão destruindo aqui no Paraná, uma cidade bem próxima aqui da gente, foi praticamente toda destruída. Santa Catarina, um monte de gente, além do problema da pandemia e todos os problemas que essa pandemia está trazendo para a gente. Então, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção nisso. A gente tem que parar. Vocês, mas isso é problema de adulto. Não é? Vocês estão um pezinho aí para se tornarem adultos. Vocês estão na adolescência, vocês estão participando disso tudo. Vocês têm uma gama enorme de informações chegando até vocês. Vocês precisam prestar atenção. Para um pouquinho a tua vida, para um pouquinho essas coisas gostosas que você gosta de fazer e presta atenção no que está acontecendo com o nosso planeta e com a gente, ser humano, e com todos os outros seres vivos do nosso planeta. Que a gente não está sozinho aqui no planeta. Presta um pouquinho de atenção no que está acontecendo. Presta um pouquinho de atenção em você como ser humano e em você como pessoa. Eu sempre falo para vocês, Você é o teu maior patrimônio. Você é o teu maior patrimônio. Se eu perguntar para você agora, quem é a pessoa que você mais ama na tua vida? Você tem que responder que é você. Só existe gostar de outra pessoa se você gosta primeiro de você. E se você gosta primeiro de você, quais são as atitudes? Quem ama, cuida. Se você gosta de você, você precisa cuidar de você. Eu não vou dizer que você precisa parar de todas as coisas gostosas da vida. Claro que não. Pelo contrário. Só que você tem que saber o que essa coisa gostosa vai te trazer de benefício e de prejuízo. É óbvio, eu sei muito bem, e até eu gosto, de ficar um tempão lá nas redes sociais. Mas eu tenho que saber que isso está me prejudicando onde? Onde eu passar muito tempo fazendo só o gostoso, onde está me prejudicando. E aí eu tenho que decidir o que eu quero para mim como pessoa, para mim como organismo, o que eu quero para o meu corpo com isso. Quando eu vou comer, lógico que é gostoso comer o podrão lá do, sei lá de onde, do BK. Ah, é óbvio que é gostoso comer. Ah, eu gosto, eu também vou, eu também compro, eu também gosto. Mas eu posso fazer isso todo dia? Quantas vezes eu posso fazer isso por semana, por mês? Você precisa fazer isso, eu não posso fazer isso por você. E você não pode falar assim, ah, eu não sabia. Sabia sim, sabia, porque tem toda hora alguém te falando isso. Mãe, as pessoas chatas, né? As pessoas chatas falam para você, não pode isso, que ficam te privando das coisas gostosas, são os chatos. A professora de ciências é uma chata, né? A professora de química é uma chata, eu, no caso. A mãe, o pai, a avó, todo mundo que quer o seu bem, que gosta de você e quer o seu bem, fica te podando só das coisas gostosas. Mas por quê? Porque quer o seu bem. E você é a pessoa que deveria querer o seu bem primeiro de todo mundo. Lembra do que eu falo sempre para vocês? Levanta-se, olha no espelho e fala, uau, que pessoa é essa? O que eu quero para essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa mais importante da minha vida. O reflexo que você vê lá no seu espelho, quando você se olha, não só o externo, mas o interno também. O que eu estou sentindo? O que eu estou deixando emanar de mim para as outras pessoas? O que eu estou recebendo das outras pessoas? Como está interferindo na minha vida? Essas coisas, você já tem idade, tamanho, tudo para se perguntar constantemente e para saber o que você quer para você. Chega de chibatada, agora vamos para o conteúdo. Lembra que eu estou revisando o conteúdo que vai cair na prova B da semana que vem, eu acho, se não me engano, na semana que vem, na outra já tem prova de química, de biologia. Eu estou revendo na segunda-feira passada, na última live, eu falei com você sobre as ligações químicas, os três tipos. As ligações covalentes, iônicas e metálicas. Falei dos três tipos de ligações químicas, o base, 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 base das ligações químicas. Agora eu vou falar um pouquinho com você sobre as funções químicas, bem especificamente as funções inorgânicas. Quando eu dei aula normal sobre esse assunto para vocês, eu diferenciei com vocês ou eu relembrei com vocês o que eram os compostos orgânicos e os inorgânicos. De maneira geral, os compostos orgânicos, o que a gente chama de substância ou compostos orgânicos, são aquelas substâncias que possuem pelo menos um átomo de carbono na sua constituição. De maneira geral, é isso. Composto orgânico, tudo o que a gente fala, matéria orgânica, substância orgânica, composto orgânico, tem que ter átomos de carbono. E as funções ou compostos inorgânicos são os que não têm de maneira geral. Não carbono. Aqui carbono, aqui não carbono. Nós vamos ver especificamente algumas funções orgânicas. Quer dizer, funções que não tenham átomos de carbono na sua composição química ou na sua constituição química. E da onde que vem? Por que nós temos essas substâncias ou esses compostos ou um grande número de substâncias químicas? E esse número é tão grande que a gente consegue até classificar em dois grupos diferentes aí. Isso aqui se dá em função das ligações químicas. Os átomos, faltam aí aqui, ligações químicas. Os átomos, eles vão se organizando, eles vão se ligando uns com os outros, formando uma grande variedade de substâncias químicas. Então, são as substâncias orgânicas e as inorgânicas. Nós estudamos e vamos rever hoje as funções inorgânicas, que são de quatro tipos. As funções sais, ácidos, bases e óxidos. Então, eu fiz... Quando eu dei essa aula aqui, eu montei alguns slides e, se eu não me engano, eles foram disponibilizados para vocês. Para fazer essa revisão, é lógico que eu fiz um resumão daquela aula. Não coloquei tudo que eu coloquei naquela aula, porque agora é uma revisão. Então, vocês têm disponibilizado para vocês duas aulas do mesmo conteúdo. Uma aula a aula e essa aula de revisão. Onde eu estou revisando, estou colocando aqui as coisas mais importantes só para vocês. Vou deixar... Não mandei, mas quando eu chegar em casa hoje, eu vou mandar para a Lu. Esses slides da aula de hoje, eu vou deixar para ela, para ela disponibilizar para vocês. Vou mandar para ela e ela vai disponibilizar para vocês. Para que vocês possam... Vocês têm esse conteúdo na apostila. Claro que na apostila é sempre um pouco diferente do que eu passo. Eu sempre passo um pouquinho a mais. Eu dou informações a mais para vocês. Então, vocês vão ter disponível para vocês de três maneiras diferentes. O conteúdo que está na apostila sobre isso. O conteúdo da primeira aula, da aula a aula que eu dei sobre isso. E agora da aula de revisão. Pelo amor de Deus do céu. Quero ver como é que vão na prova. Então, na prova B, o que vai cair na prova B? As funções inorgânicas e as ligações químicas. Os três tipos de ligações químicas e os quatro tipos de funções inorgânicas. As funções químicas são substâncias que atuam em diferentes áreas e que possuem utilidades diversas. Nós usamos essas funções químicas no nosso dia a dia constantemente, sem a gente se ligar, que são funções inorgânicas. Ou seja, podem ser encontradas na natureza, em casa, em produtos de limpeza e etc. Assim, as funções possuem compostos que podem fazer parte de um mesmo grupo. Porém, são usadas de maneiras diferentes. Então, existem compostos, funções inorgânicas que são ácidas, mas que podem ser usadas de maneiras diferentes. Fazem parte do mesmo grupo, porém são usadas de maneiras diferentes. Classificação das funções químicas inorgânicas. Em síntese, as funções químicas são conhecidas por apresentarem seu comportamento e propriedades e atividades semelhantes. Funções ácidas, todas elas têm um padrão semelhante. Todas elas têm propriedades químicas e atividades, funcionalidade semelhante. As que são básicas, da mesma forma, e assim por diante. Dessa forma, existem algumas substâncias mais relevantes quanto ao assunto e à função química. Assim, são comuns as funções químicas dos óxidos, dos ácidos, das bases e dos sais. Esses são os quatro tipos de funções inorgânicas. Os principais critérios de classificação de uma substância em uma dessas funções é o tipo de íons que se formam. Nossa senhora, como eu escrevi formam? Meu Deus, tinha que ser presa. Quando ela é dissolvida em água. Gente, pelo amor de Deus, é formam. Pelo amor de Deus. Arruma lá. Eu vou arrumar antes de mandar, pelo amor de Deus. Eu vou rever bem rapidamente. Eu só quero chamar a atenção de vocês. Quando eu dei para vocês função ácido e função base, eu passei para vocês o que é pH, a escala de pH, que agora eu não coloquei na revisão. Mas quando eu terminar ácido e base, eu vou relembrar bem rapidinho lá com vocês. Os ácidos. Função ácida é o grupo de compostos em que a solução... Em que, em solução aquosa, se ionizam, produzindo o cátion hidrogênio como íon positivo. Então, olha para mim. Uma função ácida... É a função que vai apresentar sempre hidrogênio positivo. Quer dizer que vai formar sempre um cátion, o íon cátion, então aqui, H+. Então, você vai reconhecer se a função é ácido, porque ela vai ter o H+. Consistem nas seguintes substâncias. Ácido sulfúrico, daí eu passei a fórmula aqui. Ácido nítrico, a fórmula. Ácido clorídrico, a fórmula. Ácido sulfúrico, a fórmula. Os principais ácidos, as principais funções ácidas são essas aí. Todos esses ácidos possuem em sua estrutura química o elemento hidrogênio combinado com um metal. Ou com um radical negativo. Então, está aqui mais uma característica, ou mais uma dica das funções ácidas. Os ácidos apresentam as propriedades relacionadas a baixo. Tem sabor azedo. Por exemplo, o azedo que contém os ácidos cítricos. Por exemplo, o azedo do limão, o azedo da laranja. Aquele sabor mais azedinho lá. Conduzem bem a eletricidade quando em solução. Quando estão em solução, aquosa, conduzem bem a eletricidade. Alteram a cor dos indicadores. Lembra que as funções ácidas vão alterar as cores dos indicadores? Ainda vai depender do indicador a cor que vai ser formada. Indicadores são substâncias que têm a propriedade de mudar de cor. Essa mudança de cor indica o caráter ácido ou básico da solução. Por exemplo, a fenofetaleína fica vermelha e torna o... Desculpa. A fenofetaleína é vermelha e fica incolor quando é colocado um ácido. Se você usar o indicador fenofetaleína, se você pingar um ácido lá dentro, vai ficar incolor. Vai alterar a cor para incolor na fenofetaleína. O papel de termossol azul fica vermelho quando mergulhado no ácido. Se eu estiver usando como indicador o papel de termossol, ele é azul. Se eu pingar um ácido lá, ele vai ficar vermelho. Então, essas características vão te determinar quando a substância é um ácido. E eu coloquei aqui alguns exemplos de ácido. Ácido iodrídico, além daqueles que eu coloquei lá na frente, coloquei mais alguns ácidos aqui e as suas fórmulas químicas, para vocês irem já se familiarizando. Ácido, tudo bem? Alguém com alguma pergunta com relação aos ácidos? Vou olhar. Não, 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 não. Nada de pergunta, nada de pergunta, nenhuma pergunta. Quem está assistindo a minha aula, professor de matemática? Oi, Carolzinha Cabral. Tudo bem aí? Acordar. Isso mesmo, Carol Cabral, que orgulho de você. Parabéns. Sophie está aqui também. Deixa eu ver mais quem. A Isa, a Vicky. Oi, Vicky. Como é que está de ti, a Vicky? Está se saindo bem, amor? Vocês não conversam comigo, gente? Vocês me deixam falando sozinha? Que absurdo. Aí, durante a aula, na aula presencial, não fecham a boca. Eu tenho que ficar toda hora mandando, pedindo, implorando, falando, pelo amor de Deus, ameaçando que eu vou pôr para fora. Ei, apoio. Bom, função ácido, mais ou menos isso. Agora vamos para as funções base. Funções base é o grupo de compostos que, em solução aquosa, se dissociam em íons, sendo o íon negativo radical OH, a hidroxila ou hidróxido. Então, quando você tem a função ácido, você tem H+, o cátion H+. Nas funções base, você vai ter o OH-, o hidróxido lá. A hidroxila ou o hidróxido. E como é OH-, você vai ter aqui o íon ânion. As bases apresentam as propriedades relacionadas a seguir. Tem sabor adstringente. Conduzem bem a eletricidade quando é em solução. Vermelha e a finofitolina ficam em color. O papel de termossol fica vermelho. Reagem com os ácidos, produzindo sal e água. Aí eu coloquei um exemplo aqui dessa reação, das bases, então, para vocês. Coloquei aí vários exemplos de várias bases, de vários compostos básicos. Vou relembrar com vocês aqui a escala de pH. Nem é assim que faz. Vou relembrar a escala de pH. Vocês lembram que eu fiz com vocês a escala de pH. Fiz uma escala que vai até o 14, fazer conta aqui. 7 é o meio. Você tem aí, então, do 1 ao 14. Vamos colocar aqui o 1 ao 14. Aqui, o pH 7, as substâncias com pH 7, elas são substâncias neutras. O pH é neutro. Todas as substâncias que têm pH abaixo de 7, as substâncias são ácidas. E acima de 7, elas são básicas. Ou a mesma coisa que... alcalinas. Então, por exemplo, o vinagre, o refrigerante, são substâncias ácidas. Aí você olha lá o pH daquela substância, se ficar qualquer número abaixo de 7, a substância é ácida. Acima de 7, a substância é neutra. Existem algumas reações químicas que ocorrem no nosso organismo que, obrigatoriamente, elas precisam acontecer em... Meu Deus! Em situações ácidas. Por exemplo, a nossa saliva tem uma determinada acidez. Tem um determinado pH. Esse pH, ele é indispensável para a reação química que ocorre lá, que é a reação da enzima petialina ou amilase salivar sobre o amido. Se não estiver naquele pH, a reação química não ocorre direito. Lá no nosso estômago. Nós produzimos lá no nosso estômago ácido clorídrico. Nós produzimos. Então, a secreção, o suco gástrico, ele é um suco gástrico ácido. Por quê? Porque lá no nosso estômago, a reação química que ocorre lá, ela precisa ocorrer na presença de um ácido. A enzima que vai decretar... A pepsina que vai fazer a primeira quebra da proteína lá no estômago, ela só é ativada com aquele determinado pH promovido pelo suco gástrico ou pelo ácido clorídrico presente no suco gástrico. Então, algumas reações químicas no nosso corpo precisam acontecer em meio ácido. Outras precisam acontecer em meio básico ou meio alcalino. O nosso sangue, ele precisa ficar num pH próximo a um pH neutro. O nosso sangue tem um pH 6 ponto, alguma coisa aqui que eu não me lembro direito. Ele está muito próximo do 7. E é assim que o nosso sangue precisa ficar na maior parte do tempo. Então, se você ingere, por exemplo, refrigerante. Você ingere uma grande quantidade de refrigerante. Refrigerante tem um pH bem ácido. Aí você vai acidificar o seu sangue ou manter o seu sangue ácido por mais tempo. E isso prejudica o seu organismo. Existe uma pesquisa muito grande falando que os cânceres, eles se desenvolvem em tecidos com pH ácido. Então, a gente precisa cuidar disso também. Conhecer isso aqui é muito importante, porque daí você pode se cuidar. Você pode observar o que você come para manter o seu organismo em equilíbrio. O pH é equilibrado dentro do seu organismo. Isso é muito importante. Para isso que nós precisamos conhecer isso. Não é de graça. Não é por nada, não. Bom, então, sais e bases, desculpa, ácidos e bases. Lá na apostila de vocês, essas duas funções aqui, elas estão colocadas juntos. Um pouquinho fala de ácido, um pouquinho fala de base lá. Mas eu separei, tanto na primeira aula que eu dei, como agora. Eu separei as duas para ficar um pouco mais claro para vocês. Sais, como é que eu vou reconhecer quando é uma substância ou quando uma função é um sal? Como que eu vou reconhecer isso? Função sal é o grupo de substâncias iônicas que possuem um cátion diferente de H⁺ e um ânion diferente de OH⁻. Então, é a substância ou é o composto, que é um composto iônico, então é um íon. E nesse íon, quando ele for cátion, não pode ter H⁺ e quando ele for ânion, não pode ter OH⁻. Pronto, é simples. Aí vai ser um sal. Os sais apresentam as propriedades relacionadas abaixo. Tem sabor salgado, por exemplo, típico o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. É uma substância que apresenta essa propriedade, então tem sabor salgado ali. Conduzem bem a eletricidade quando é em solução. São obtidas lá na apostila de vocês, inclusive, tem um exemplo de uma reaçãozinha, que se a gente estivesse aqui na escola, a gente poderia fazer, se você pegar o sal puro, colocar uma corrente, um fio, a gente normalmente faz isso, coloca fio lá, não conduz a eletricidade, mas se você faz uma solução de água e sal, vai conduz a eletricidade, tanto que acende uma luzinha, os elétrons começam a circular lá, e acende a luzinha. Então, em solução aquosa, conduzem bem a eletricidade. São obtidos pelas reações químicas de ácido com bases. Essas reações são denominadas de reação de neutralização ou de solidificação. Salificação, desculpa. O ácido clorídrico reage com o hidróxido de alumínio, produzindo cloreto de alumínio e água. É uma reação química bem simples e que demonstra isso. E ali eu coloquei alguns exemplos de sais para vocês. Cloreto de sódio, que é um dos mais, o iodeto de cálcio, o sulfato de potássio e o nitrato de sódio. Coloquei alguns exemplos de sais aí para vocês. Óxidos. Os óxidos, o óxido é formado por compostos que envolvem apenas dois elementos químicos. Um desses elementos obrigatoriamente é o oxigênio. Então, o que é um óxido? Por isso que tem esse nome, é um óxido. Porque é um composto formado sempre por dois elementos. E um deles obrigatoriamente é o oxigênio. Um deles obrigatoriamente é o oxigênio. Só tem dois elementos e um é o oxigênio. É bem simples de identificar os óxidos. Coloquei aqui os óxidos mais populares, mais importantes. O óxido de zinco, ZNO. Então, um elemento oxigênio, um elemento oxigênio, um elemento oxigênio, um elemento oxigênio. Óxido de zinco, dióxido de carbono ou gás carbônico, dióxido de enxofre e o óxido de potássio. Esses são os óxidos mais fáceis de identificar, mais comuns que nós temos. De um modo geral, os metais são encontrados na natureza sobre a forma de óxidos. Por exemplo, o ferro é obtido a partir de dois minérios, magnetita e a hematita. Então, óxidos, aí retira o ferro da magnetita ou retira o ferro da hematita. Na forma de óxidos. Onde são encontrados os principais óxidos? Bom, gente, pensa no gás carbônico. Olha onde você tem gás carbônico, olha de onde ele vem. Você já tem uma noção disso. Nós estudamos os ciclos biogeoquímicos desses elementos do gás carbônico, por exemplo, ou do carbono na natureza. O gás carbônico, na natureza, ele está no meio ambiente, ele é disponibilizado através da nossa respiração ou da respiração de todos os seres vivos. Ele é utilizado para fazer fotossíntese. Ele é indispensável para a produção, para o início da cadeia alimentar, para os seres autótrofos fazerem fotossíntese, produzirem a sua própria energia e, assim, disponibilizar a energia para todos os outros através da cadeia alimentar. Gás carbônico é produzido também durante a queima de combustíveis, de um monte de queima de combustíveis fósseis ou de matéria orgânica. Também o gás carbônico é encontrado para fazer nos refrigerantes ali, em alguns refrescos, inclusive alguns desses óxidos são usados para dar sabor. É encontrado na ferrugem, por exemplo, o óxido de ferro lá se decompõe. É encontrado no ferro de grandes, de grados, portões, automóveis, arames. O ferrugem, então, é formado ali pela reação com o ar, com o oxigênio do ar. Então, nós usamos, vocês perceberam que nós vamos ter ácidos, bases, sais e óxidos num montão de produto que nós usamos no nosso dia a dia. E alguns deles são indispensáveis à vida. Olha o óxido, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Ele é indispensável à vida. Sem ele, não teria vida no nosso planeta. Outra coisa importante do dióxido de carbono, ele é o gás que segura calor no nosso planeta. Então, o excesso dele, o que nós chamamos de... Meu, esqueci o nome. O excesso de gás carbônico provoca o quê mesmo, gente? O superaquecimento do planeta? Meu Deus, esqueci o nome. Mas, então, ele é indispensável. Ele que mantém a temperatura no nosso planeta para que tenha vida. Então, nós temos aí essas funções inorgânicas, constantemente no nosso dia a dia. Estão presentes em um montão de coisas. E agora ficou fácil para vocês reconhecerem quando é um sal, quando é uma base, quando é um óxido ou quando é um ácido. Vocês precisam reconhecer essas substâncias. Vocês precisam conhecer essas funções inorgânicas. Reconhecer. Eu nem vou falar para vocês da dissociação, eu nem vou entrar nisso. Mas o reconhecimento de quando é e qual é a função, vocês precisam reconhecer. Agora, nesse resumo, olha que eu dei extremamente resumido para vocês, eu coloquei a principal característica e como é a forma, de que jeito você vai reconhecer aquela função dentro do composto químico. Eu acho que é só isso que eu coloquei. Vamos ver se eu coloquei. Não, só. Então, eu resumi muito. Acho que em dois ou três slides eu coloquei todo esse conteúdo resumidamente para vocês, de que forma vocês vão reconhecer essas funções inorgânicas. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para me fazer ou já fez aqui e eu não vi. Deixa eu ver. Tem aqui. De quem é? Prof. Eles se chamam bases porque são substâncias básicas? Não sei. É possível. Mas eu não sei por quê. Deve ser. Não porque são substâncias básicas, mas eu acho que é por causa da alcalinidade, da basicidade. Mas deve ser, sim. Quem é que fez a pergunta? Eu não sei quem é. Lucas do Voizinho está aqui também. Ana Carolina está aqui também. Pessoal, mas nenhuma pergunta com relação a isso? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Deixa eu ver aqui mais para cima. Não, não. Nenhuma, 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 não. Então, se não tiver nenhuma pergunta, quanto tempo ainda a gente tem, Gabi? Gente, vocês têm 10 minutos para perguntar coisas para mim. Vamos. Nenhuma, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Não. Pessoal, com relação a esses conteúdos aí, eu quero que vocês deem uma boa estudada. Vocês ainda têm atividades para fazer lá na apostila de vocês. Eu quero que vocês peguem, terminem todos os exercícios da apostila e vocês terminem todos os exercícios a partir das funções inorgânicas que nós ainda não corrigimos, que nós ainda não fizemos. Eu quero que vocês terminem todos os exercícios, enviem para a Lu, ela vai determinar para vocês um prazo, para vocês mandar para ela todas essas atividades aí. E depois disso eu vou gravar uma aula de correção dessas atividades, para que vocês possam olhar o que vocês fizeram, olhar se deu alguma coisa errada. E durante essa atividade, durante a resolução dos exercícios, se tiver dúvidas específicas, por favor, entrem em contato comigo. A gente tem um grupo lá que vocês podem entrar em contato comigo e me perguntar. Tirar as dúvidas de vocês. Ok? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta para me fazer, eu vou encerrar a aula. E deixa eu olhar aqui, dar uma última chance. Não, não, nenhuma pergunta. Não. Não. Então, beleza. Continuem se cuidando. Beijo grande. Até a próxima. Love yous. Tá? Beijo. Se cuidem. Tchau. Nova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A Educação Infantil Ideal oferece aulas práticas na sede campestre e vários projetos lúdicos. No ensino fundamental, os alunos desenvolvem a Startup Ideal com aulas de empreendedorismo e exame de Cambridge para o nono ano. O curso e colégio ideal inova mais uma vez com o berçário a partir dos quatro meses de idade. A Educação Infantil Ideal...